Música Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista, nosso convidado para começar o programa hoje, vereador Emerson Jarudi. De qual partido, vereador? Sem partido. Sem partido. Eu não cometi o erro de dizer que ele estava num partido que não está. Por enquanto sem partido, mas tem perspectiva de filiar ainda esse ano? Por enquanto não. Até 2020 eu posso permanecer sem, como não sou o candidato esse ano, não há perspectiva. Ô vereador, o político que tem mandato e não tem um partido, ele pode bater em todo mundo, né? É, a intenção não é muito bater não, mas mostrar uma nova forma de fazer política. A instituição, partidos políticos hoje está muito defasada. Eu acho que deveria ter no Brasil candidatura avulsa. Também concordo. Assim como nos Estados Unidos hoje você tem, né? Lá você tem republicanos, democratas e independentes. Essa ala hoje no Brasil não é permitida em virtude da legislação eleitoral. Mas é algo a se pensar nessa reforma. Mas hoje o senhor estaria mais alinhado com o qual dos dois lados? O que eu sempre digo é que os meus posicionamentos são mais semelhantes à oposição. Mas as nossas críticas não são infundadas. Sempre quando nós nos posicionamos de forma crítica, nós também mostramos a solução. E quando é bem feita a gente elogia. Uma coisa que eu percebo no parlamento. Quando o parlamentar, deputado, vereador, ele faz uma crítica ao executivo, mesmo sendo da base aliada, mas quando é uma crítica coerente, quando é uma coisa que vai mais de encontro à necessidade da população, ele passa a ser respeitado dentro da base. Eu, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com os que são da base e os que são da oposição. E eles têm bem entendido o nosso posicionamento lá dentro, porque não é para prejudicar. Nós todos queremos o melhor para o Rio Branco. Então, nós estamos lá para fazer o nosso papel, que é ser fiscal do prefeito. Essa é a nossa obrigação constitucional e assim a gente faz de uma forma tranquila. O senhor falou em obrigação constitucional. Nesse fenômeno climático de chuvas torrenciais, de subida do nível dos rios, tem muito político indo para dentro da lama, indo para dentro da água, fazer um papel que não é o dele. É carregar a sofá na cabeça, é fazer aquele trabalho pesado, exaustivo de ajudar as famílias. E não que não possa exercer a solidariedade, mas dá para perceber que é um populismo, um assistencialismo em busca de votos. Como é que o senhor vê isso? Olha, depende da situação. Acredito que a atitude generosa depender do ponto de vista, como você falou. É claro, carregar móveis não vai resolver a situação da população. Nós temos que fazer a nossa parte dentro da infraestrutura de Rio Branco, que infelizmente o nosso sistema de drenagem hoje é defasado. É claro, os políticos vão para poder ajudar no que podem. Claro, não podem resolver tudo e simplesmente um kit de limpeza não vai resolver a vida das pessoas, mas mostra o gesto de solidariedade. Aí sim, mas não passar dias, semanas lá dentro tentando mudar uma situação que é mudada somente com a infraestrutura que hoje está muito precária no nosso município. É, esse problema das enchentes, esse fenômeno que acompanha o Acre há muito tempo, que a população sofre, todos os anos se repete. E é impressionante como que as ações são meramente paliativas. A coisa ficou institucionalizada ao ponto de já se prever um calendário. Olha, janeiro vai ser assim, fevereiro tem a alagação, março. Quer dizer, vai ficar de braço cruzado, virou paisagem. Rogério, nós não podemos fazer da alagação um palanque político, como tem acontecido nos últimos anos, de forma assistencialista. Nós temos que resolver o problema. A população não aguenta mais ficar dentro da água o tempo todo. Então o que acontece? Hoje o nosso sistema de drenagem, ele não tem nenhum plano específico. Desde 1985, e quem diz isso não sou eu, é o Emerson Jarud, mas sim especialista, nós não temos um plano específico de drenagem. Eu não era nem nascido na época, eu vim nascer em 89. E de lá para cá, as coisas só acontecem com remendo. Ah, quebrou, vamos lá e conserta. Mas não há nada planejado hoje para Rio Branco. E aí nós temos até grandes avenidas, como a Getúlio Vargas, alargando com a sempre chuva. Nós temos que separar o que é força da natureza e o que é realmente incompetência do poder público. Não está na hora da Câmara Municipal puxar esse debate de forma mais incisiva, vereador? Estamos puxando. Hoje, inclusive, o debate foi muito assíduo nessa questão de separar o que é realmente força da natureza e o que é incompetência do poder público. Porque, por exemplo, uma coab do Bosque da Vida, que é um bairro alto, não pode estar alagando. Não tem nem o Igarapé ali por perto, nesse sentido, para poder alagar aquela região. E a solução tão propagandeada da cidade do povo, tinha família lá de Bastágua. Conjunto novo, recente, e que foi investido grandes gastos alagando. Então as pessoas saíram da alagação para continuar com o mesmo problema. E isso é uma péssima utilidade do dinheiro do contribuinte. Então nós não podemos mais aceitar isso, assim como outras obras que hoje dentro do acto não eram precisas e que poderiam ter sido direcionadas para resolver essas questões. Você acha que isso tudo vai estar em debate agora na campanha eleitoral? Porque é tão pouco tempo, são tantos assuntos, né? Eu espero que sim. A população tem que ter esse senso crítico de avaliar aquilo que foi feito no passado e o que é que elas querem para o futuro. Nós não podemos, e aqui eu peço desculpa às pessoas que gostam da cultura, que eu acho que tem que ter, tem que existir, mas nós não podemos aceitar a construção de um museu com mais de 30 milhões de reais enquanto tem gente com água entrando nas casas. Nós temos que definir prioridade. Dinheiro tem, mas tem que ser definido. A questão da consciência da população, por quê? Tem gente que se acostumou a esse assistencialismo barato e que acha que isso é o máximo que o poder público pode fazer. O sujeito espera o ano inteiro para ir por parque de exposição, para ir ser instalado lá no parque de exposição, onde ele vai ter três refeições por dia e a visita dos políticos ali dando uma atenção que ele não tem o resto da vida inteira. Você manter um parque de exposição daquele com várias famílias é um custo altíssimo. E se você for pegar isso com os anos anteriores, poderia ter sido investido muito mais na solução do problema. Então, veja, o nível do rio atinge a cota, já começa a instalar lá e às vezes as pessoas nem se direcionam, mas já há um gasto ali para a instalação, é decretado estado de emergência e aí abre-se os cofres da prefeitura sem ser poder fazer licitação. Então, é toda uma conjuntura que nós temos que pensar de forma paliativa e de forma crítica. É claro, o poder público não vai deixar as pessoas desamparadas, ele nem tem que fazer isso. Mas nós podemos sim evitar muitas das questões hoje em Rio Branco. Tem um projeto seu, vereador, que é bastante interessante. O senhor quer que o vereador que se afasta do mandato para exercer um cargo no executivo, ao tomar essa decisão, ele perca o mandato, ou seja, ele faça uma escolha definitiva. É isso mesmo? É isso mesmo, Rogério. A nossa Constituição Federal prega que os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. A partir do momento em que o prefeito tira um vereador para ser secretário, ele está mexendo na Câmara Municipal de Rio Branco. A partir do momento em que esse vereador pode voltar para lá a qualquer momento. Porque aí você consegue a acomodação dos partidos políticos. Então, o projeto visa, acima de tudo, respeitar o voto do cidadão e também respeitar a Constituição Federal. O senhor vê o aspecto jurídico e vem a calhar, mas o que eu acho uma falta de respeito muito grande é com o voto do eleitor. Muito mais do que entre os poderes. Porque, sabe, a democracia tem como maior pressuposto o exercício do voto. Aí o cidadão vai lá e joga o voto na lata do lixo, né? O voto é a nossa ferramenta de transformação. E com essas questões políticas de bastidores, quem acaba sendo prejudicado é a população. Porque acabou votando numa pessoa que não lhe representou. Exatamente. Então, nós temos que, acima de tudo, cumprir a Constituição Federal e as obrigações dadas pelo cidadão. Vereador, quando o senhor assumiu o mandato e veio com uma credibilidade do grupo que lhe apoiava, das pessoas que lhe conheciam, mas surgiu como um grande ponto de interrogação para a sociedade. A população ficou ali na expectativa, vendo quais seriam os encaminhamentos, a sua postura, etc. E hoje percebe-se que isso mudou bastante, no sentido de que o senhor conseguiu convencer a população de que seria um bom parlamentar. Isso é o que eu observo, conversando, analisando, vendo de fora, né? E o senhor, como é que avalia esse tempo já no exercício do mandato? Bacana, Rogério. A nossa candidatura, ela gerou muitas dúvidas nas pessoas. Mas é natural que isso aconteça, virtude do cenário que nós temos hoje dentro do país. A nossa campanha, ela não teve placa nas casas, não teve carro de som nas ruas, não teve pessoas pagas para balançar bandeira e teve propostas muito ousadas, nas quais as pessoas não acreditavam que nós iríamos colocar em prática. Então, toda essa dúvida começou na campanha. Olha, você não vai conseguir ganhar nos modos de campanha que você quer fazer. Depois, quando nós conseguimos ganhar, você, ó, você não vai conseguir implantar tudo aquilo que você propôs. E nós conseguimos e estamos conseguindo. Então, a nossa luta, como eu falo, não é contra pessoas em si. A nossa luta é pelas boas práticas dentro da administração pública. Graças a Deus, a gente vem conseguindo reverter essa imagem que lá no começo ela foi criada. O que o senhor destacaria como a maior barreira que o senhor enfrentou, né? O ponto de maior resistência para trazer essa nova política? Os interesses pessoais, Rogério. Infelizmente, hoje a política está movida a interesses pessoais. E, por muitas vezes, a grande prejudicada é a população. Nós apresentamos até um bom projeto, mas aquilo não vai de encontro aos interesses dos políticos e, consequentemente, vai contra os interesses da população e acaba sendo aprovado. Nós tivemos vários casos aqui, até citei já, a questão do aumento da passagem de ônibus. Enfim, tivemos um projeto muito brilhante que era a impressão em braile das contas municipais, como o carnê, como as taxas, que poderiam ser impressas em braile para poder dar uma possibilidade maior aos que precisam. Mas não foi aprovado, infelizmente, por interesses dentro da administração pública que hoje tem a maioria dentro da Câmara. Então, a grande barreira que nós vemos hoje são os interesses pessoais, a troca de favores dentro da administração pública por um cargo ou por algum benefício ou privilégio que hoje o país não precisa mais disso. Vereador, o senhor veio alavancado pelo movimento Geração Atitude, não é? E um movimento que continua e que tem outras figuras se destacando e que eu acho que o que é mais importante nesse movimento é a conscientizar o eleitor de tudo isso que o senhor colocou aí. Como é que o senhor vê o futuro desse movimento e a possibilidade de outros políticos virem a surgir? Então, o movimento Geração Atitude surgiu em 2016 com uma forma de renovação política, muitas das pessoas insatisfeitas e muitas delas sem sequer precisar financeiramente da política. E nós conseguimos ali vencer uma campanha nos modos que a gente adotou. Nós trazemos dentro do movimento um lema chamado conscientizar para mudar. A gente acredita que a educação é formidável e que a educação tem que ser prioridade para que a gente consiga as transformações necessárias. Somente com a conscientização e tornando as pessoas críticas com conhecimento é que nós vamos ter grandes transformações, porque hoje os políticos são refletos da sociedade. Conversei com o vereador Emerson Jarudi, sem partido, vereador de Rio Branco. Obrigado, vereador. Obrigado a você, obrigado aos que estão nos assistindo, que podem acompanhar nosso trabalho através das redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram. Basta procurar por Emerson Jarudi. E meu muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco voltamos com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente. É só um instante. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Entrevista Entrevista Legenda Adriana Zanotto